Alô pessoal do YouTube, tudo certinho? O tempo passa, o tempo voa, já estamos em abril, não é? Chegando em abril, exatamente. Estamos aqui para conferir o que os astros prometem para você no mês de abril. Não sem antes dar aquele toque, hein? Não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho e clicar em gostei para o YouTube continuar mostrando os meus vídeos. Ou será que você vai querer ficar sem minhas previsões? Não vai, né? Olha, o Sol está no signo de Áries até o dia 20, depois entra em Touro. Urano ainda continua em Áries, a caminho de Touro, onde vai chegar em Maio. Saturno está em Capricórnio, mas a partir do dia 18 começa o famoso movimento Retrógrado. Júpiter está em Escorpião, Retrógrado também, mas com atenuante. Júpiter faz em abril um belo aspecto com Plutão, prometendo mudanças significativas para todos os signos. E Vênus em Touro, e dia 25 de abril, entra no signo de Gênesis. Perfeito? Agora então, o seu horóscopo de abril. Amor Olha, Áries, no amor, se você estiver só, não será por muito tempo não, tá? Como vai marcar presença com facilidade em festas, eventos e baladas, a sua popularidade vai aumentar e a paquera vai ficar mais animada. Embora, embora possa se deparar com alguns rivais ou algumas rivais na conquista, tem tudo para fisgar um novo amor em poucos encontros. Já no romance, na vida a dois, no namoro, vigie o sentimento de posse, hein? Ele estará a flor da pele até o dia 23. Intensifique a cumplicidade com seu amor, porque assim você vai afastar completamente o risco de briguinhas. Família e amigos O sol em seu signo marca o início de um novo ciclo, Áries, que vai começar na prática a partir do seu aniversário, perfeito? É hora de virar as páginas do passado, viver os bons momentos, né? Com as pessoas queridas e ir atrás do que tem vontade de fazer. Valorize as boas companhias, tá? Trabalho e dinheiro Olha, você precisará ligar as antenas na primeira quinzena, viu, Áries? Em relação a prazos e informações. Tenha mais clareza na comunicação com chefes, colegas ou clientes. A partir do dia 18, os resultados podem vir mais lentamente na carreira, mas certamente o dinheiro estará protegido. Perfeito? Gostou? Então aperta em compartilhar aqui embaixo e manda pra sua amiga, pro seu amigo ariano, pra ela, pra ele também ficar por dentro das previsões de abril. Beleza? Um beijo e abraço. Saúde e sorte pra você em abril, Áries.